Salve pessoal, Victor falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás. Hoje é segunda-feira, vamos começar mais uma semana aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo mostrando com detalhes a edição de Desmorphos da Pipoca Rankin, que foi lançado, do Jiu Jitsu, que foi lançado pela Pipoca Rankin. Vou mostrar para vocês com detalhes, vou mostrar como que está a edição. É aquele vídeo que eu sempre mostro antes de fazer a review, que aí eu mostro os primeiros detalhes, como que está o mangá, se o mangá está bem feito, se não está, e após eu faço uma review para vocês falando sobre a história. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também virem membro R$4,99 por mês, você vai ter várias vantagens, como só tem todo o final de mês, grupo exclusivo no WhatsApp, vídeos antecipados, são só R$4,99 clicando aqui embaixo no Seja Membro ou então virando membro Pix, me chamando no Instagram do canal. Também tem a Mundos Infinitos, uma loja excepcional, entrega rápida, vários mangás com desconto, embalagem perfeita que não deixa danificar seus mangás. Compra Mundos Infinitos, é uma parceira muito boa aqui do canal, que ajuda bastante o canal e estou deixando o link aqui embaixo para você poder comprar. Assim que tiver cupons de desconto, eu vou falar para vocês nos próximos vídeos. Mas se forem comprar, usem esse link do canal aqui embaixo, que vocês usando esse link, vocês vão ajudar bastante o canal, tá bom? Dito tudo, vamos lá, o que nos resta é simplesmente ver essa beleza aqui, que a gloriosa Pipoca e Nankin lançou aqui no Brasil, de contos favoritos do autor. Lembrando que nesse vídeo eu não falo sobre as histórias, eu falo sobre a qualidade do mangá. Porque antes na review, eu falo lá de fazer a review e mostrar o mangá, eu acho que não tem que ser desse jeito, vou fazer um vídeo separado para mostrar como que está o mangá. Assim que chega o lançamento para mim, eu faço esse vídeo mostrando para vocês com detalhes e depois eu vou ler o mangá e vou mostrar para vocês o que eu achei na review, tá bom? Dito tudo, vamos lá, vamos ver esse mangá, porque esse mangá, gente, está uma beleza, então bora lá. Então pessoal, bora lá que eu vou mostrar para vocês o lançamento da Pipoca e Nankin, que é Desmorphos, né? Mais uma coletora de contos favoritos do autor Junjito. E eu confesso que vou fazer a review para vocês, não vou falar muito do mangá, é falar o que eu achei, tá? Mas eu não vou falar isso agora, vou deixar para o vídeo de review. Primeira coisa que a gente pode ver, a capa é muito bonita e a capa traz alguns personagens que aparecem nos contos que tem na história. Suishi está aqui, então são alguns personagens, é bem macabra, bem esquisita essa capa aqui, esses personagens desse jeito. É uma capa roxa, eu gosto bastante e é do mesmo estilo de calafrios, tá? Mesma coisa praticamente. Só muda praticamente a cor e os personagens que ficam na frente da capa, né? Tem o símbolo do Junjito aqui, Pipoca e Nankin. Pipoca e Nankin, como sempre, faz um trabalho espetacular com o Junjito, né? A lombada, a lombada é aquela padrão da Pipoca e Nankin, né? Vem o personagem aqui, Pipoca e Nankin, o nome do título Desmorphos e o símbolo do Junjito. Tudo alinhado com a coleção do Junjito, da Pipoca e Nankin. Isso da Pipoca e Nankin eu achei incrível o jeito que eles deixam essa coleção que eles estão lançando do Junjito tão perfeita, tão alinhada. E a parte de trás tem aqui, de novo, ele, Soichi. Bom, o Soichi é um dos personagens mais famosos do Junjito. Tem um conto aqui que ele se encontra com outra personagem icônica do Junjito, mas eu não vou falar, vou falar só na review, tá? E aqui tem a sinopsezinha, tá? Que vem nesse quadradinho. Aqui, pó de barra e bem legal, né? Agora vamos falar o que tem no mangá antes de continuar e abrir ele, tá? O preço dele é R$92,90 preço de capa, mas lembrando que sempre tem desconto na Amazon de 30%. Classificação é 18 anos. O papel é o Pollen Bolt, 90 gramas. A capa é dura, é um volume único. O autor, obviamente, é Junjito. A gráfica é a Ipsis Gráfica. E a editora é a Pipoca e Nankin. Vamos abrir ele pra ver como que está essa edição dentro, tá? Abrindo aqui, a gente já vê, né? Que tem o marca página com os olhos e o Soichi, né? Do outro lado é branco, mas é a clássica... Uma clássica marca página que sempre vem com os olhos de algum personagem do Junjito, né? Da história. É bem bonito esse marca página. Eu gosto de marca páginas da Pipoca e Nankin, tá? Dentro, a gente já abre, tem essas imagens extorcidas, né? Nem sei lá o que é. Aí a gente abre aqui, já aparece aqui uma das personagens. Meu, a história dela é... Meu Deus do céu. Aí já começa aqui, ó, e já aparece aqui o sumário. O sumário vem todo aqui. São 391 páginas, tem um pouco mais de 400 páginas esse mangá, tá? E já começa aqui a história Pescoço e Imaginário. Essa história aqui é interessante, tá? É interessante. Vou falar dela, eu gostei dessa história, tá? Vamos abrir aqui, ó. Pode ver. A qualidade do material do papel da Pipoca e Nankin, como sempre, é uma qualidade muito boa. Dá pra ver que a gente não vê transparência no mangá. Isso eu acho muito bom, tá? Porque no mundo que a gente tá vivendo, é complicado sempre ter transparência em alguns mangás de algumas editoras, né? Mas, como dá pra ver aqui, ó, não tem transparência. Aí, no final do mangá aqui, tem o post fácil, né? Tem o post fácil que o Jujitsu escreveu. E aqui, vem contando quem é o Jujitsu, o que ele já fez. Com mais uma imagem macabra. O povo que gosta de imagem macabra, o Jujitsu é complicado. Aí, tem aqui o fundo, tá? Que são listras com alguns personagens da história. Muito bonita essa parte, né? E aqui, falando sobre edição, assistente, logotipo, tudo. Quem ajudou a fazer esse mangá, né? E aqui, tem o final também, aquelas imagens distorcidas, não sei o quê. E tem o personagem aqui do Pescoção, que é da primeira história. Bom, como deu pra ver, essa edição da Pipoca Nankin é muito bonita. Como eu sempre falo, a Pipoca Nankin, ela capricha nos mangás dela. Pode-se falar que são mangás realmente pra colecionador, tá? É pra colecionador, são pessoas que gostam de colecionar, são pra pessoas... Por isso que é mais caro os mangás, porque a qualidade dele é muito alta. E eles conseguem fazer isso, pois não tem tantos títulos sendo lançados por eles ainda. Eles lançam o quê? Dois, no máximo três mangás por mês. Não é igual uma Panini que lança quarenta, JTBC que lança vinte. Apesar que nem vinte já tá na BBC até lançando, né? Mas qualidade muito boa, como todos os mangás do Jiu Jitsu, a Pipoca Nankin. Como os outros mangás que ela tem, tá sem ser do Jiu Jitsu. E essa coleção que ela tá fazendo de Jiu Jitsu, eu acho muito legal. Tem gente que fica chorando. Ai, mas por que Jiu Jitsu de novo? Ai, sua família que é Jiu Jitsu. Gente, Jiu Jitsu é mundialmente famoso. Vai pesquisar Jiu Jitsu e vai ver como que tá sendo. Muitos países querem ter obras dele, ter exposição dele. É, tá uma loucura o que o pessoal, como o pessoal gosta do Jiu Jitsu, né? E a arte dele, como vocês sabem, é uma arte muito bonita, gente. Sabe, é muito bonita pra quem gosta de horror. As histórias, algumas são macabras, outras não faz muito sentido. Eu confesso que tem histórias de Jiu Jitsu que não dá aquela motivação pra você ler. Sabe, não é todas as histórias de Jiu Jitsu que são excelentes. Mas Desmorphos, pode-se falar que é legal. Eu vou fazer um vídeo, review, falando sobre ele. Eu tenho que voltar com as revistas de Jiu Jitsu também. Essa semana eu vou voltar. E esperem que logo, logo vai ter review de Desmorphos. Já mostrei contos desmagadores pra vocês. Acabei de mostrar Desmorphos. Vai vir outro mangá em cima de Jiu Jiu Jitsu. Quando chegar, eu vou fazer outro vídeo, talvez, pra vocês. E vai ter review, tá? Mas, comenta aqui embaixo se vocês compram muitos mangás da Pipoca Lankin. Se vocês gostam da Pipoca Lankin. E se vocês estão colecionando os mangás do Jiu Jitsu da Pipoca Lankin. Eu quero saber sobre isso. Mas, tá passando o nome dos membros, porque eu agradeço bastante. Pessoal, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Valeu e... Fui! Fui!